Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro, aqui da Ana Maria e hoje eu vim falar sobre um assunto que ainda é um tabu pra muitas mulheres que é o coletor menstrual. A gente sabe que a época da menstruação, né, essa fase do mês é bem complicada pra muitas mulheres, porque além de toda aquela alteração hormonal que a gente sente a TPM e tudo mais, também a gente fica com aquele medinho de sujar a roupa, então junto um monte de coisas por isso nós conversamos com a obstetra Mariana Betioli e ela contou um pouquinho mais sobre alguns mitos e verdades do coletor menstrual e é isso que a gente vai falar hoje aqui pra vocês, então fica aqui e vem comigo. Vamos à primeira pergunta que eu acho que é a mais comum. Coletor menstrual, todas as mulheres podem usar? Sim, isso é verdade e acho que é uma notícia muito boa pra todo mundo, né? A única ressalva pro uso do coletor menstrual é pra mulheres no pós-parto porque durante seis semanas não é recomendado nenhum produto, nenhuma coisa de uso interno. Próxima dúvida, é mesmo assim tão fácil de usar? Sim, gente, é facinho. Por ser feito de silicone, o coletor ele é maleável e ele permite que você dobre pra introduzir. E aguenta aí que eu vou te explicar o jeito certinho de colocar. Primeiro de tudo, lave bem as mãos. Depois, procure uma posição bem confortável, pode ser em pé, agachada ou sentada no vaso sanitário, o que você preferir. Depois você vai dobrar ele e inseri-lo. Existem várias dobras que podem ser feitas e com o tempo as mulheres vão percebendo qual que é melhor pra cada uma. Depois de inserir o coletor, coloque-o numa posição horizontal pra trás. Ele vai ficar numa posição um pouquinho mais baixa que um absorvente interno, por exemplo, por isso ele é mais fácil de retirar. Terceira pergunta, ele é de tamanho único? Gente, isso é um mito. Na verdade, existem três tamanhos diferentes, vou explicar um pouquinho pra vocês. O tamanho A é recomendado pra mulheres com mais de 30 anos ou que já tiveram filhos. O tamanho B, pra mulheres com menos de 30 anos ou que ainda não tem filhos, enfim. E o modelo TIN, que é recomendado desde a primeira menstruação até os 19 anos. Ah, e vale lembrar que a intensidade do fluxo não interfere na escolha do tamanho, tá? Outra pergunta, é verdade que pode cortar esse cabinho? Sim, isso é verdade. Esse cabinho, ele tá lá pra facilitar na hora de colocar o coletor e retirar. Mas algumas mulheres optam por retirá-lo e tá tudo bem. Outra dúvida super frequente é se o coletor pode sumir dentro da mulher. Algumas mulheres acham que ele pode se soltar, ficar lá navegando pelo corpo da mulher, mas isso é um mito, gente. Não tem como isso acontecer. Além disso, muitas mulheres têm a sensação, né, escutam por aí, que o coletor menstrual machuca. Isso é um mito muito grande, porque ele foi feito justamente pra você não sentir nenhum tipo de incômodo. Outro mito super comum é aquela ideia de que mulheres que ainda não tiveram relações sexuais não podem usar o coletor menstrual. E isso é mentira. Todo mundo pode usar o coletor menstrual. A única ideia que tem que ter na cabeça é que qualquer coisa que for introduzida pode romper o imen. Então, se isso for uma coisa de grande importância pra você, opte por absorventes normais e tudo mais. Próxima dúvida. Posso usar qualquer panela pra limpar? Isso é mito, gente. Entre um ciclo e outro, é fundamental você esterilize o coletor, certo? Mas vamos combinar. Você vai esterilizar o seu coletor menstrual numa panela que você faz arroz, por exemplo? Melhor não, né? Atualmente já existem itens, assim, voltados pra esse tipo de limpeza, como a panelinha ou o copo esterilizador. Você pode também optar por panelas de nozes, ágata ou vidro, mas o importante é que essa panela aí seja destinada apenas pra limpar o seu coletor menstrual, combinado? Nova perguntinha. É a opção mais econômica? Sim. E também a opção mais sustentável, viu? Afinal, uma mulher usa em média 12 mil absorventes ao longo da sua vida, o que gera em torno de 400 quilos de lixo, gente. É muita coisa. Por último, posso usar o coletor por até 12 horas? Verdade também. O coletor menstrual pode sim ser usado por até 12 horas, mas é importante saber que cada corpo é um corpo e mulheres que têm um fluxo mais intenso, talvez precisem esvaziar ele com mais frequência. Bom, a gente vai ficando por aqui com as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim se vocês já seguiam ou não e se vocês vão passar a seguir, combinado? Não esquece, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!